Perdi a noção quando vi o teu sorriso Não vou negar você, é tudo que eu preciso Me leva ao céu, agradeço ao cupido É que no inferno eu tava meio que perdido Tu tem noção que é o poder do teu sorriso De alguma forma é o que me mantém vivo Meu maior medo é te perder Meu maior desejo com certeza é ter você aqui por perto É joia rara, é bem cuidada É abusada e com certeza é a mais gata É joia rara, é bem cuidada É abusada e com certeza é a mais gata Vontade de olhar o pôr do sol contigo Enquanto as estrelas até o infinito Passa a tarde inteira naquele sol de domingo Sem nada pra nos atrapalhar Vamos viajar pra outro lugar Bem distante até outro planeta Vivendo em sincronia perfeita Parece até difícil de imaginar Tô com o perpocante, nem sei pra onde eu vou O barulho me viciou quando em palim costou Se ela me chamar Cês já sabem pra onde eu vou Já sabem pra onde eu vou Já sabem pra onde eu vou Te levo pra Dubai Depois te trago pra Moscou Depois te trago pra Moscou Depois te trago pra Moscou É bom Se ela me chamar Cês já sabem pra onde eu vou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti